Vamos ouvir buzineiro, dá uma olhada aqui ó, nessa S10 aqui ó, show né, caminhonetona bruta né mesmo, precisa de uma buzina bruta, aqui foi instalada a marítima dupla, rapaz, pensa em uma buzina forte, é essa aqui hein, dá uma olhada ali ó buzineiro, vamos ver a diferença aqui, toca aí buzineiro É isso aí galera, clica aí e compartilha, vem pra sua buzina Música